Essa é a primeira partida do X-Song, achei que já ia matar ela, só fez ali depois que eu gravei, já deu aquela travada monstro, porque se ela lhe pobre é assim, em plena, agora aqui em Clock Town, ó, vai na maciota, ela tava ali em cima, e vou pegar, já errei Rui como sempre, ou ela tá ali atrás, ó o capa, ó o capa, ó o capa, eu deixei, eu deixei, eu deixei, ela sempre fica aqui paradinha, eu vou lá em cima sem talha o dedo, Ai meu Deus, ó, já ficou pulando, pinei, mas deu um capa, jogou gelo pra recuperar a vida, deu muito certo, essa aqui tava só uma iranha, aí fui fazer a mesma estratégia, ó, jogar gelo pra recuperar a vida, ai meu Deus, essa aqui eu fui trancar ela no gás, tentar jogar ela pra trás ali, ó, mas quem acabou morrendo pro gás fui eu, derrota, essa aqui foi roubada, a tela virou pro outro lado, eu fui correr, ela me matou atrás do muro, mas eu ganhei,